Vergonha isso. A situação acontece aqui em sua pessoa e preocupados, né, preocupados, os pais que não tem com quem deixar as crianças, estão aí revoltados. Tudo começou por causa de uma reforma que até agora não parou. Na tela, Thaís Alencar, a mãe de Maria Helena, traz pra gente, vai! Dona Suzana é ambulante e desde que o filho ficou sem aulas, para trabalhar, ela precisa levar o garoto junto. Situação difícil e cansativa para os dois. É só eu e ele, vou deixar com quem? Em casa? Não, tem que estar comigo. A escola estadual do ensino fundamental Antônio Pessoa está fechada desde o mês de setembro. Segundo a própria direção, o local precisou passar por reformas. E durante todo esse tempo, os alunos estão sem aulas. Motivo de preocupação para essa dona de casa, que tem dois filhos que estudam aqui. Não só eu, como muitas as mães, né, que estudam aqui, tem criança que estudam aqui. Aí precisa, né, de estudar, porque criança na escola, criança na escola. Então a criança tem que estar na escola, não tem que estar em casa, parada, sem fazer nada. A nossa equipe de reportagem procurou a diretoria da escola e fomos informados que não tinha ninguém para nos receber. Falamos então por telefone com a diretora, que disse que ainda não tem previsão para o fim da reforma. E explicou que não conseguiu alugar um outro local para que os alunos fossem alocados. E por que só agora essa solução? E por que só agora, gente? Os alunos estão sendo prejudicados. Por que tudo para quem mais precisa é sempre mais difícil? Por que para se tomar uma decisão tão simples, para evitar toda essa celeuma aí criada, né, justamente por falta de uma gestão consistente? E o que é gestão consistente? É para diminuir o problema ou resolver um problema de momento, buscar uma solução rápida e eficaz. Simplesmente colocar alunos de uma escola em reforma em outra escola, para aí sim poder dar tranquilidade aos alunos. Muito bem. São sete e quanto agora? Praga 7, 18 da Paraíba. A repórter Paulinho...